Você tem abacate na sua casa? Você não vai resistir a essa sobremesa que vai te deixar com água na boca. Vamos começar nossa receita adicionando uma unidade de abacate picado em um liquidificador. Em seguida vamos adicionar duas caixas de leite condensado. Gente, se você gosta de receitas fáceis como essa, já clique no botão curtir e comenta aqui embaixo, eu amo receitas fáceis. Ah, e não esqueça de deixar aí nos comentários abaixo de que cidade que você está nos assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Em seguida vamos adicionar duas caixas de creme de leite. Depois adicione o suco de um limão. Feito isso, vamos tapar e deixar liquidificar muito bem. Com o liquidificador ligado, vamos adicionar 18 gramas de gelatina sem sabor já hidratada. Deixe bater por mais um minuto. Aqui já está perfeito, agora reserve aí ao lado. Depois, em uma forma, vamos adicionar um fio de óleo ou azeite. Com o estilo de um pincel, nós vamos untar essa forma muito bem. Agora vamos adicionar toda a nossa mistura aqui dentro. Agora, com o auxílio de um espátula, nós vamos espalhar para acertar a nossa sobremesa. Depois, vamos levar à geladeira por aproximadamente 3 horas. Ou até se firmar muito bem. E olha, gente, a nossa sobremesa já está pronta. Olha que delícia que ficou, gente. Incrível. Você não vai resistir a essa sobremesa. Perfeita para o seu final de semana. Eu tenho certeza que toda a sua família vai amar essa receita. Agora eu vou decorar a nossa sobremesa com alguns pedaços de abacate aqui do lado. Mas é opcional. Se você não quiser, não precisa. Agora vamos retirar aquele pedaço e se deliciar com essa maravilha. Gente, eu espero demais que você tenha gostado. Não esqueça de deixar uma nota para mim de 0 a 10 qual nota que você dá para essa receita. Agora vou voltar lá para os comentários e responder a todos que deixaram o nome da sua cidade. Um beijo para todos, um forte abraço e até a próxima receita.